O presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou apoio público à vitória do líder dos Estados Unidos, Joe Biden, nas eleições de 2024, com quem afirma ter uma boa relação. A declaração ocorreu em entrevista exclusiva ao jornalista Kennedy Alencar, da Rede TV. Eu espero que o Biden ganhe as eleições. Eu espero que o povo possa votar em alguém que tenha mais afinidade. Eu tenho visto o Biden em porta de fábrica. O discurso do Biden desde o começo até agora é em defesa do mundo do trabalho, externou o petista. Lula também disse que o político americano representa uma garantia para a sobrevivência do regime democrático, não apenas nos Estados Unidos, mas em todo o planeta. Embora eu não seja eleitor americano, não tenha dúvida, eu obviamente acho que o Biden é mais garantia para a sobrevivência do regime democrático no mundo e nos Estados Unidos. O atual mandatário de 81 anos é candidato à reeleição pelo Partido Democrata e deve concorrer contra o ex-presidente antecessor Donald Trump, seu principal adversário, que disputa as prévias do Partido Republicano contra a ex-governadora da Carolina do Sul Nicky Harley.